Diga-se na mic, lá em Studio, é nós Colaboração, participação, não está focado na minha visão Nunca só parado, ensa na missão, não está pedindo perdão Se gostam, se dedica, mais tempo passam Dica inambulada, mas não sabe, me é bom Que é dona de minha coração Lá em Studio Tapa minha mano, vou comer-se teu braço Comente o braço e fortifique-se até o corte na sua Nós degrado e riva-muda e se empurrar Este ento pum, na chão, mamba e se me Oh, oh, tá dependido de bom Tá dependido de bom Tá dependido de bom Oh, 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 tá dependido de bom Farto de guerra, dever, sofrimento Assim a vida não me presta, se destrago o momento Governo não me ajuda, nem me dá um aumento O preço me aumenta e cara, fica o alimento Trabalho de escravo, aboli por um centavo Sou obrigado no rap, fazer meu passatempo Mesmo assim eu tento, nos meus mornos eu bato Revolto a 100%, disso eu estou farto Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?